Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 4 de outubro de 2024 em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e co-favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Virgem, o universo convida você a abrir mão do controle e deixar o fluxo natural das coisas te guiar. A semana pode ter lhe apresentado momentos de confusão e incerteza, onde a mente e o coração parecem estar em desacordo. Esse conflito interno pode ter criado um sentimento de estagnação, mas o conselho que surge é claro. Deixe de lado essa necessidade de analisar tudo em excesso. As emoções são guias poderosas que, quando permitimos que fluam, podem nos levar a revelações surpreendentes. Hoje é um bom dia para deixar de lado a lógica excessiva e confiar mais na sua intuição. Se você se sentiu preso entre decisões difíceis ou relacionamentos que o fazem duvidar, chegou a hora de equilibrar seus sentimentos. Às vezes, a busca por uma resposta perfeita nos impede de ver o que realmente precisamos. O tarot sugere que você ouse se lançar no desconhecido, porque as surpresas da vida vêm quando você se permite deixar de lado os medos e as expectativas. Como diz o velho ditado, quem não arrisca, não petisca. E para você, virginiano, este é um momento em que assumir riscos emocionais pode abrir portas para uma estabilidade inesperada. No reino do amor, as cartas refletem um crescimento profundo. Se você está em um relacionamento especial, a energia de hoje indica um compromisso renovado. Seu parceiro pode estar mais focado em fazer você se sentir amado e valorizado, algo que ele pode não ter sempre expressado claramente. Mas hoje, essa conexão emocional ganha força e você pode sentir uma estabilidade que antes parecia distante. Este é o dia de se abrir para receber esse amor sem dúvidas ou restrições. O tarot menciona que, embora você possa ter se sentido incerto sobre os sentimentos do seu parceiro, hoje você pode receber uma demonstração clara do comprometimento dele. De acordo com estudos sobre relacionamentos, a segurança emocional é fortalecida quando ambas as partes conseguem se expressar de forma sincera e genuína. Para os solteiros, o foco do dia é não se acomodar. Se você sentiu que relacionamentos passados não atenderam às suas expectativas, é porque agora você está mais claro sobre o que quer e merece. Este dia o encoraja a continuar buscando uma conexão autêntica, mas sem pressa. Embora uma nova pessoa possa aparecer em sua vida, a clareza emocional que você alcançou permitirá que você rapidamente discerna se esse relacionamento tem futuro ou não. Mantenha essa mentalidade focada no que te faz feliz, evitando relacionamentos que tragam conflito ou instabilidade. No reino financeiro, os sete de copas e o as de espadas sugerem que você pode estar contemplando várias opções. Hoje é ideal para deixar de lado dúvidas e começar a materializar seus sonhos. Embora você possa ter se sentido sobrecarregado pelo peso de várias decisões, a clareza mental virá quando você deixar de lado a necessidade de controlar cada detalhe. O as de espadas marca um momento-chave de novas ideias e decisões sensatas. Este é um bom dia para tomar decisões firmes sobre trabalho ou questões financeiras, esteja você considerando um novo projeto ou avaliando diferentes oportunidades. A proteção espiritual também desempenha um papel importante hoje. Este é um lembrete de que você não está sozinho. Guias espirituais e energias protetoras estão ao seu lado, cuidando do seu bem-estar. Você pode se sentir mais à vontade sabendo que o universo está ao seu lado. Meditação ou qualquer prática que conecte você à sua essência interior será especialmente benéfica hoje, ajudando você a acalmar sua mente e ouvir seu coração com mais clareza. De acordo com algumas crenças, a meditação regular não apenas acalma a mente, mas também abre caminhos para decisões mais sábias. Leitura de tarô de hoje para seu signo. O Eremita. Esta carta nos fala de um período de introspecção e maturidade. Você passou muito tempo refletindo sobre sua vida e agora está pronto para tomar decisões mais sábias e maduras. O Eremita também indica que alguém do seu passado, que vem refletindo há muito tempo, pode aparecer novamente em sua vida, trazendo uma ligação ou mensagem inesperada. Este será um momento crucial, pois permitirá que você veja o quanto cresceu e se valorize mais. O Enforcado. Embora possa parecer que algumas áreas da sua vida, especialmente no amor, estejam estagnadas, esta carta nos lembra que é apenas uma pausa temporária. As coisas não avançaram como você esperava, mas não se preocupe, pois elas logo começarão a se mover novamente. Alguém que evitou confrontá-lo ou se abrir emocionalmente pode estar pronto para dar um passo à frente. 10 de Ouros. Esta carta aponta para abundância, estabilidade e uma forte autoestima. Ela não se refere apenas à chegada de melhorias econômicas, como um aumento na renda ou uma oportunidade relacionada à casa, mas também ao seu próprio crescimento pessoal. À medida que você se valoriza mais, os outros começarão a vê-lo sob uma luz diferente. É um lembrete de que você tem muito valor e potencial, e que o que você estava esperando finalmente começará a se manifestar. 4 de Paus. No amor. Esta carta reflete estabilidade e a possibilidade de construir um lar ou relacionamento mais forte. Seja com alguém novo ou alguém do passado, a energia aponta para a criação de uma base emocional estável. Também indica celebrações e momentos de alegria, sugerindo que você poderá em breve celebrar uma conquista ou um encontro importante. 3 de Copas. Esta carta comemorativa lembra que você não está sozinho em sua jornada. Há pessoas ao seu redor que compartilham sua felicidade e que querem ver você ter sucesso. É um bom momento para se conectar com amigos e entes queridos, pois você pode receber apoio emocional ou até mesmo descobrir que alguém próximo a você tem sentimentos ocultos que estão vindo à tona. Virgem, você está passando por uma fase de profunda mudança e crescimento pessoal. O tarot reflete uma determinação interna de cortar o que não lhe serve, de estabelecer limites claros com aqueles que são desonestos e de abraçar uma nova fase cheia de poder pessoal e abundância. Embora alguns aspectos da sua vida possam ter ficado estagnados, especialmente no amor, as energias estão começando a fluir novamente. A chegada de notícias inesperadas ou uma reunião importante marcará um antes e um depois em sua vida. Continue a se valorizar e a manter essa força interior, porque o universo está guiando você em direção a um caminho de sucesso e realização. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, virgem. As cartas mostram um cenário onde as oportunidades econômicas estão no horizonte, mas não sem certos desafios. O set de copas indica que você pode estar avaliando várias opções financeiras ou de trabalho, o que pode gerar alguma confusão. É importante que você não se deixe levar por ilusões passageiras, mas que examine cada opção cuidadosamente. Embora você possa ser tentado a tomar decisões precipitadas, o segredo é manter a calma e evitar investimentos impulsivos. Lembre-se de que nem tudo que reluixe é ouro. O as de espadas traz um sinal muito positivo, clareza mental. Hoje você pode ter uma ideia ou um momento de revelação que lhe permitirá tomar uma boa decisão. Se você está considerando um novo projeto ou negócio, este pode ser o dia para começar a organizar seus pensamentos e planejar seu próximo passo. Embora às vezes a incerteza o segure, este as o empurra a confiar em sua intuição, já que as ideias que surgem hoje têm potencial de se materializar com sucesso em um futuro próximo. Quanto à sorte, virgem, as cartas indicam que um golpe de sorte pode aparecer, mas você deve estar alerta e preparado para tirar proveito disso. A vida está lhe apresentando oportunidades que, se você lidar com elas corretamente, pode levar a um aumento em suas finanças ou a uma melhora em sua situação econômica. Mantenha uma mentalidade positiva e esteja aberto ao inesperado, pois a sorte estará do seu lado se você se permitir fluir e confiar no processo. Por fim, é importante que você evite a exaustão mental relacionada às finanças. Às vezes, você se preocupa demais com decisões financeiras e isso pode bloquear sua criatividade. Tire um tempo hoje para relaxar e liberar essas tensões. Lembre-se de que, para ter clareza, sua mente precisa descansar. A sorte sorrirá para você se você equilibrar seus pensamentos e permitir que as soluções fluam naturalmente. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 4 de outubro são 19, 26, 35, 24, 8, 11. Amor diário. No reino do amor, as cartas refletem uma semana de grandes surpresas e descobertas para a virgem. Se você está em um relacionamento, o As de Copas e o Dois de Copa sugerem que o compromisso entre você e seu parceiro se fortalecerá. É um bom dia para ambos se abrirem emocionalmente e expressarem o que realmente sentem. Talvez você estivesse esperando por mais sinais de seu parceiro e hoje você pode receber uma declaração inesperada que confirma o que você queria saber há tanto tempo, que você é importante para essa pessoa. Este é o momento de deixar de lado as dúvidas e se render ao amor com confiança. Se você tem sentido algum distanciamento emocional, hoje você notará um esforço por parte do seu parceiro para se aproximar e demonstrar seu comprometimento. A energia do dia sugere que vocês poderão ter uma conversa profunda onde muitos mal entendidos serão esclarecidos. Às vezes, virgem, você acha difícil confiar plenamente nos sentimentos dos outros, mas as cartas lhe dizem para não duvidar do que essa pessoa sente por você. O amor está presente. Ele só precisa ser expresso de forma mais clara. Neste dia, isso finalmente acontecerá. Para os virginianos solteiros, o amor também está no ar. Embora você possa não encontrar alguém que atenda todas as suas expectativas ainda, a energia do dia sugere que você pode conhecer uma pessoa interessante. Não se apresse. No entanto, essa pessoa terá que ganhar sua confiança e provar que está disposta a atender o que você procura em um relacionamento. Às vezes, é melhor esperar um pouco mais encontrar alguém que realmente o valorize do que se jogar em um relacionamento sem futuro. O amor verdadeiro está chegando, virgem, mas hoje é um bom dia para refletir sobre o que você realmente quer em um parceiro. Se você permanecer fiel aos seus princípios e não se contentar com menos do que merece, o universo o recompensará com um relacionamento que não apenas o preenche emocionalmente, mas também é duradouro e sincero. No trabalho. No trabalho. Hoje você enfrenta um dia cheio de possibilidades, mas também de decisões importantes. O nove de pau sugere que você pode se sentir um pouco exausto pela carga de trabalho ou por certas dificuldades que enfrentou em sua carreira. No entanto, as cartas o encorajam a não desistir, pois você está muito perto de atingir uma meta importante. Às vezes, a resiliência que você demonstrou em situações difíceis é o que, em última análise, o levará ao sucesso e este dia pode lhe trazer uma nova perspectiva ou uma ideia que lhe permita seguir em frente. Se você está considerando várias opções de carreira, o As de Espadas marca um momento de clareza mental. Hoje, você pode tomar decisões sábias que o beneficiarão a longo prazo. Quer esteja considerando uma mudança de emprego ou um novo projeto. Este é o momento de avaliar todas as opções e seguir o caminho que mais ressoa com seus objetivos pessoais. Confie em sua capacidade de tomar decisões estratégicas, pois as cartas o favorecem nesse aspecto. Para quem está em busca de trabalho, as oportunidades estão próximas, mas será preciso manter uma atitude proativa. O número 11 que aparece nas cartas sugere um momento cármico na sua vida profissional. Tudo o que você aprendeu até agora está te preparando para uma nova oportunidade que pode te surpreender. Fique atento a possíveis entrevistas ou conexões que você pode fazer hoje, pois elas podem abrir portas inesperadas para você. Por fim, não se esqueça de equilibrar sua vida profissional com momentos de descanso. Às vezes, você se esforça demais e isso pode afetar sua produtividade. Hoje, tire um tempo para organizar suas tarefas e priorizar o que é mais importante. Com uma mente clara e focada, você poderá avançar em direção aos seus objetivos profissionais com mais facilidade. Saúde. Virgem. Quando se trata de saúde, as cartas convidam você a prestar atenção ao seu bem-estar emocional e mental hoje. Às vezes, você fica tão preocupado com os detalhes da vida que negligencia o equilíbrio emocional de que precisa para se sentir realizado. O sete de copas indica que você pode estar lidando com muitos pensamentos ao mesmo tempo, o que pode levar à ansiedade ou ao estresse. Este é um bom dia para praticar técnicas de relaxamento, como meditação ou yoga, que ajudarão você a acalmar sua mente e liberar a tensão. Sua saúde física também se beneficia quando você consegue encontrar equilíbrio mental. As cartas sugerem que se você tem lidado com desconforto ou fadiga, você pode notar uma melhora hoje ao focar no autocuidado. Evite esforço excessivo, tanto no trabalho quanto na vida cotidiana, pois seu corpo precisa de descanso para se recuperar e permanecer forte. A carta de proteção lembra você de também cuidar da sua saúde espiritual. Às vezes, o estresse da vida diária pode desconectá-lo da sua essência interior, o que afeta seu bem-estar geral. Hoje é um bom momento para se reconectar com suas emoções e ouvir sua intuição. Pratique alguma forma de autocuidado que lhe permitirá liberar o fardo emocional que você tem carregado. Lembre-se de que quando sua mente está em paz, seu corpo também se sente mais equilibrado. Além disso, preste atenção à sua dieta e hábitos diários. Uma abordagem mais consciente sobre o que você consome ajudará você a manter sua energia em níveis ótimos. Evite excessos e mantenha uma dieta equilibrada, o que será fundamental para se manter saudável nos próximos dias. Família e amigos Na frente familiar, virgem, hoje é um bom dia para fortalecer laços com seus entes queridos. Às vezes, você se concentra tanto em suas responsabilidades que negligência aqueles momentos importantes com sua família. O tarô sugere que você pode estar precisando de uma reconexão com seus entes queridos, pois eles podem lhe dar o apoio emocional de que você precisa agora. Planeje uma reunião familiar ou atividade que lhe permitirá aproveitar a companhia deles e fortalecer esses laços. Se você tem lidado com conflitos familiares, hoje é um bom momento para abordar as diferenças de um lugar de compreensão e empatia. A energia do dia favorece conversas profundas, onde você pode expressar seus sentimentos e ouvir os outros sem julgamento. Lembre-se de que a chave para resolver mal entendidos está na comunicação aberta e honesta. Se você der esse primeiro passo, notará como as tensões começam a diminuir. Além disso, as cartas sugerem que você pode receber uma surpresa agradável relacionada a um membro da família. Talvez alguém faça um gesto de afeição ou ofereça sua ajuda em um momento em que você não esperava. Aprecie esses pequenos atos de amor, pois eles são um sinal de que, apesar das diferenças, o amor familiar permanece forte e constante. Por fim, não se esqueça de que às vezes é necessário abrir mão do controle nas relações familiares. Se você sente que certas questões estão além do seu controle, deixe as coisas fluírem naturalmente. Confie que o tempo e a paciência ajudarão a curar quaisquer ter feridas ou tensões que possam existir em seu ambiente familiar. Compatibilidade. Hoje, virgem, os signos com os quais você se sentirá mais compatível são touro e câncer. Com touro, você encontrará uma conexão estável e terrena, pois ambos compartilham a necessidade de segurança e ordem em suas vidas. Este signo lhe trará o equilíbrio emocional de que você tanto precisa agora e juntos vocês poderão desfrutar de conversas profundas e momentos de tranquilidade. Com câncer, a conexão será mais emocional e espiritual. Este signo de água ajudará você a se reconectar com seus sentimentos mais profundos e lhe dará o apoio emocional que você tanto valoriza. Se você tem um ente querido de câncer em sua vida, hoje é um bom dia para fortalecer esse vínculo por meio de gestos de afeto e compreensão mútua. No entanto, você pode enfrentar desafios com sagitário e aquário. Sagitário pode parecer muito aventureiro ou despreocupado para você, o que pode criar tensão se você não conseguir encontrar um meio termo. Quanto a aquário, suas ideias inovadoras e às vezes imprevisíveis podem colidir com seu desejo de estabilidade e controle. Mantenha a mente aberta e tente encontrar equilíbrio nesses relacionamentos, lembrando que a diversidade de perspectivas também pode enriquecer sua vida. Sua cor da sorte hoje. A cor cinza será sua melhor aliada hoje, virgem. Esse tom intermediário entre preto e branco simboliza o equilíbrio que você tanto precisa em sua vida agora. Use-o para lembrar que nem tudo é preto ou branco. Sempre há um meio termo onde você pode encontrar paz e estabilidade. A frase do dia, confio na minha intuição e permito que a vida me surpreenda com amor e clareza. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!